Sensação de areia nos olhos. Boa parte das pessoas já teve a incômoda sensação de areia nos olhos, como se pequenos grãos de areia, poeira ou um corpo estranho estivessem dentro do olho. Em grande parte dos casos, a lavagem da região é suficiente para aliviar o problema. Mas, se o sintoma persistir, é importante procurar um oftalmologista para descobrir o que está por trás dessa sensação e o que fazer para amenizá-la. Síndrome do olho seco pode dar a sensação de areia nos olhos. Várias doenças e situações podem estar associadas à sensação de areia nos olhos. O uso prolongado de computador, celular e outros aparelhos com tela é um exemplo. Ficar muito tempo em ambientes com o ar-condicionado ligado e o clima seco também podem causar o sintoma. Entre os problemas mais sérios, podem ser citadas a conjuntivite, alergias, doenças autoimunes e lesões na superfície ocular. Em outra parte dos casos, a sensação de areia nos olhos é causada pela má qualidade da lubrificação da superfície ocular. Este problema, por sua vez, pode ser resultado da síndrome do olho seco, condição que atrapalha a proteção do olho e pode provocar. Além da sensação de corpo estranho, coceira, dor de cabeça, visão turva e sensibilidade à luz. Sensação de areia nos olhos. O que fazer? Se a lavagem com água corrente não for suficiente para acabar com o sintoma, é essencial procurar a ajuda de um especialista para diagnosticar a causa. O diagnóstico pode ser simplesmente pelo exame oftalmológico. Todos são exames simples que o médico oftalmologista consegue realizar no consultório. Vale ressaltar que, caso realmente haja um corpo estranho na superfície ocular, não é indicado colocar a mão dentro do olho para removê-lo. Já o tratamento irá variar, como explica o especialista. As formas terapêuticas são variadas e adequadas de acordo com os sinais no exame oftalmológico, com também de acordo com a severidade dos sintomas. Se houver um grão de areia ou cílio no olho, o médico poderá retirá-lo com segurança e indicar o uso de um colírio ou pomada oftalmológica. No caso da síndrome do olho seco, o médico esclarece que, inicialmente, podem ser usados somente lubrificantes oculares. Anti-inflamatórios hormonais, assim como corticoides tópicos, ajudam no começo do tratamento, desde que usados por um período determinado. Quando o corticoide é contraindicado ou na necessidade de uso mais prolongado, o imunossupressor em forma de colírio pode ajudar. No caso em que há diminuição da produção de lágrimas, podemos associar plugs de silicones, que permitem que a lágrima fique mais tempo em contato com a superfície ocular, antes de ser drenada. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e, se não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e, respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais estão abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.